BALANÇA 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 Não, 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 não. Balança toda pra andar Balança até pra falar Balança pra mim Já passou meu coração Balança em mim Que é bom Ler meu pé ou meu limão E vai rimando Um canhão de gente que sofre Com o seu andar Bem devagar E é pra não se cansar Vai caminhando e balançando Sem parar Balança os cabelos seus Balança em si vai mais voltar E se cair vai caindo, caindo Nos braços meus Balança os cabelos seus Balança e cai mais não cai E se cair vai caindo, caindo Nos braços meus Balança toda pra andar O que eu canso Olha aมאלera Balança toda pra andar Boa pra andar Boa pra andar Boa Boa pra andar Obrigado.